Segundo o Dr. Joseph Marf, com apenas algumas palavras antes de dormir, podemos dar instruções para nossa mente subconsciente para ativar o poder que há dentro de nós, e também podemos dar alguns conselhos que nos ajudarão a eliminar sentimentos negativos que normalmente bloqueiam nosso poder criativo. E neste vídeo você descobrirá as duas incríveis palavras que reprogramarão o seu subconsciente, por Joseph Marf, autor do livro, O Poder do Subconsciente. O seu subconsciente nunca fica sem ideias, e dentro dele existe um número infinito de ideias prontas para fluir em sua mente consciente, e fazer aparecer dinheiro no seu bolso de inúmeras maneiras, então quando você for dormir à noite, você dirá para si mesmo as seguintes palavras. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. Repita várias vezes, como uma canção de Ninar. Riqueza, sucesso, riqueza, sucesso. O que irá acontecer é simples, você estará admitindo que a riqueza existe em sua realidade, você está admitindo que existe sucesso em sua vida, com esta. Reprogramação não há como falhar, tudo o que você precisa está dentro de você. Você nasceu para vencer e você nasceu para ter sucesso, basta usar essas duas. Palavras e os poderes da sua mente subconsciente serão ativados e você será. Forçado a ter sucesso e atrair riqueza para a sua vida. O ponto a enfatizar aqui é que se você convencer o seu subconsciente que a riqueza já é uma realidade em sua vida. Você inevitavelmente irá sintonizar a riqueza e ao sucesso. Há pessoas que afirmam estarem sempre lutando para pagar as contas e parecem viver em uma grande luta para cumprir as suas obrigações. Em alguns casos algumas dessas pessoas em seus vocabulários ou em seus pensamentos constantemente condenam ou até amaldiçoam aqueles que já têm sucesso na vida. Normalmente invejam ou julgam dizendo que essas pessoas ganharam a vida de forma ilegal ou algo do tipo, porém essas pessoas não se dão conta de que na verdade estão condenando a si mesmas, pois com isso, a única coisa que fará é trazer mais escassez em suas vidas, mas quando não sentem isso, costumam dizer palavras negativas e afirmam para si mesmas, como trabalho duro, nunca sobra dinheiro, na minha vida nada dá certo. Essas palavras estão te sintonizando a esta frequência baixa. Se alguém estiver depositando grandes somas de dinheiro no banco e você tiver uma quantia menor, se você se sentir incomodado ou se lamenta por não ter o mesmo. A maneira de superar essa emoção é dizer a si mesmo o quão maravilhoso você se alegra em ver a prosperidade na vida do outro, apenas deseje para ele mais e mais riquezas. Quando você desejar isso para o outro, você estará criando em sua própria mente e corpo, e em sua própria realidade o mesmo apenas permitindo os pensamentos positivos. Então quando se sentir irritado com a prosperidade ou a riqueza e sucesso do outro, imediatamente mude seus pensamentos e sentimentos e declare que você deseja para o próximo toda a riqueza e sucesso do mundo. Isso ajudará a neutralizar os pensamentos negativos em sua mente, e atrair a cada vez mais riqueza para perto de você. Esta é a lei da mente subconsciente. Espero que tenha gostado dos vídeos postados aqui no canal Fé e Lei da Atração. E se você quiser aprofundar mais nas verdades de Deus e nas leis da mente, deixarei aqui na descrição do vídeo, o link dos livros do Dr. Joseph Marf e o link da coletânea de livros do Neville Goddard. Contribua com o crescimento do nosso canal. Se inscreva, deixe seu like e compartilhe. Gratidão por assistir. Te desejo paz, amor, alegria, prosperidade e muito sucesso. Deus te abençoe.